A segunda delegacia da PRF no Paraná, com sede em Pato Branco, que compreende pelas regiões sudoeste e sudeste do estado, encerrou o ano passado com números positivos de apreensões. A PRF em 2020, ela apreendeu cerca de 3,7 toneladas, número três vezes maior comparado ao ano de 2019. E o número de 2019 foi três vezes maior do que o de 2018. Grandes apreensões foram feitas aqui pela nossa segunda delegacia em Pato Branco. As apreensões de bebidas alcoólicas contrabandeadas cresceu cerca de 16 vezes. Mesmo a fronteira com a Argentina estando fechada, as apreensões de vinho, por exemplo, continuaram crescendo. Na pandemia, os números continuaram crescendo de apreensão. Ainda que a fronteira estivesse fechada, a gente fez várias apreensões de garrafas de vinho em 2020. Isso tem se repetido também em 2021. Para quem trafega nas rodovias federais, a PRF orienta sempre muito cuidado. Redobrar atenção, principalmente no período de férias, feriados prolongados, onde acontece um número maior de incidentes. Redobrar sempre atenção no cuidado ao trânsito.